Vou trazer Renata Agostini agora aqui para a gente falar um pouquinho sobre a nova regra fiscal que vai para o Congresso agora sim, quer dizer, será que vai segunda-feira, Renata? Parece que agora é isso mesmo. Eu tenho medo, né? Falar agora vai, depois não vai, não, não sei, vamos aguardar. Reforma tributária na semana que vem? Será que a gente vai ter um refeteco nesse governo? Não, a informação do governo é que sim, na volta de Fernando Haddad da China, ele vai, ele mesmo, o ministro da Fazenda, levar até o Congresso esse texto com o detalhamento da nova regra fiscal, o tal do arcabouço, o novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos. Havia uma expectativa quando Haddad foi para a China, quando ele viajou para lá, que Simone Tebet, ministro do Planejamento e Geraldo Alckmin, fizessem essa entrega ainda nessa semana. Mas o planejamento, então, decidiu pedir alguns ajustes, esse texto está sendo finalizado e caberá o ministro da Fazenda levar esse texto. E aí, já aproveitando e dando um pouco de bastidor, fui tentar entender lá no Palácio do Planalto como estava a expectativa em relação à tramitação. E confesso até que me surpreendi, porque os auxiliares do presidente estão vendendo uma enorme tranquilidade em relação a essa tramitação. Entendem que na Câmara vão conseguir um placar até elástico, estão contabilizando aí mais de 400 votos, acham que não vai ser um problema aprovar o texto da nova regra fiscal. E por quê? De um lado, porque houve uma boa recepção no mercado ao texto, e de outro, porque eles estão contando que Arthur Lira vai se engajar e ajudar na votação desse texto. Dane. Obrigada, querida.